Olá, bem-vindo agora em casa. Receita de hoje, bolo com noz pecan. Bora primeiro fazer? Super fácil. Colocar no liquidificador uma xícara de óleo, uma xícara de noz pecan, ou noz normal, se você não achar. Duas xícaras de açúcar, três ovos e suco de duas laranjas. Bater bem todos os ingredientes. Colocar numa tigela, misturar na mão, aos poucos, duas xícaras de farinha de trigo. Aos pouquinhos, vamos acrescentar duas colheres de café de fermento em pó. Fermento é sempre o último de uma receita de bolo. E quando você acrescenta ele, ele já começa a agir para crescer. Colocar a mistura do bolo numa forma com o forno meio untada com manteiga e farinha de trigo. E assar no forno a 180 graus para os 40, 45 minutos, até ele ficar pronto, né? E olha que lindo o nosso bolo. Eu vou enfeitar ele com um pouco de açúcar de confetinha. E o mesmo, nossos pecãs. Delicioso, fofinho. Bolo de novo, nossos pecãs. Diretamente do clara em casa, para a sua casa. Hum, bom apetite. Hum. Hum.